Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Você tem que liberar a skill plan pro wave, né, caralho? É, é verdade, né? Boa, já era. Vai, Fih, você joga ali na torre. Eu tô esperando a um brotar. E aí, eu tanquei a torre. Tá, turma. Ué, eu fui, você que vacilou, então. Não precisa da primeira skill, não. É a primeira skill, tanca, mas a torre. Calma, calma, espera a skill voltar. Segundos. Voltou, 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 voltou. Voltou, 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 voltou. Vamos limpar os minions primeiro. Tá. Bora, 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 vai, vem. Vamos, 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 vamos. Calambola, calambola. Olha, olha o ouro. Ó, o ouro já caiu quase todo, hein. Peguei level 4. Peguei level 4. Ah, agora vai, agora vai. Nossa, ainda vai dando a torre. Posso bater aqui? Vou bater aqui. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Dá uma recuada, hein. Calambola. Calambola, moleque. Eu tinha chegando, eu tinha chegando. Poucas ideias, poucas ideias. Poucas ideias. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Eu não esqueci isso agora. Caramba, início de um sonho, início de um sonho. Eu tô quase level 4. Agora vai. Uma torre já foi, ó. Rapidão, hein. Tô com o ulti, tô com o ulti. O cara vai morrer. Não, 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 não. Ah, não. Não conseguiu, tá? Droga. Ah. Tá bom, tá bom. Vai. O TP já voltou. Ah, os cara tá ali, os cara tá ali, ó. Hehehe, boy. Caraca. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, moleque, vai, moleque. Caralho. Vamos, vamos, vamos. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Aaaaah. Quase, 177 de vida. Caralho. Já tem TP, fi. Isso é louco, fi. Tem ulti. Tem. É, aí tá acabado. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Entra, caralho. Já ulti. Agora tá indo, rapaziada. Agora tá indo, agora tá indo. Tô tomando uns... Como sei lá. Tá bom, tá bom, ó. Tomou meia barra, hein. Tomou meia barra, hein. Tomou meia barra, hein. Matei a Rafaela ainda. Caramba, ainda matou a Rafa de brindes. De brindes. Tá dando bom, tá dando bom. Mas também tamo perdendo. Caralho. E agora, Bergui? O time tem que limpar aqui, né, caralho? Tá deixando o cara levar a linha e tudo. Caralho. Corre, Bergui. E agora, Bergui? E agora? Faz a bota, cara. Espera o TP voltar. Faz a bota, cara, de redução. Ou não precisa. Ah, não sei se vai resolver nada ou não. E aí, TP? TP ou Dendadiano? Tá bom. Deixa o seu risco vídeo aí. Olha só, eu vou... Olha, você vai провод de... Olha, eu vou rodar de vida que eu vou rolar por cada cima que eu vou locompar aて. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Não, eu mudei, meu Deus. Caralho, que burrice, meu Deus. Não, você é burro, cara, que loucura. Meu Deus. Eu fiquei focado em bater. Faz imortal, é verdade, imortal não é bom, não? Ah, fazer imortal, sei lá, mas nasce, ah, não vai resolver muita coisa, é melhor dar dano mesmo, não é melhor dar dano. Melhor dano físico. Caralho, meu Deus, que burrice, bicho. Dá TP? Não, eu vou mandando. É quase que usei o TP, hein. Foda-se que aí é a turtle. E aí, não é luta da turtle? Dá pra lutar, hein. Foda-se. Salvando. Desgrameira. Mano, se o West desfocou a gente, mano, ele fica curando nós embaixo da torre, tá ligado? Não é, mas ele não vai, não. Caralho, não vou conseguir matar ele, não. Caralho, não vou matar. Morri! Ah, que foda-se. Fantasma Scarlet? Verdade, mano. Acho que é melhor fazer AD pra bater mais rápido. Não, mas você não tem que bater na torre, você tem que limpar os minions. É, foda. Fazer seto, seto, mano. O cara tá aqui, ó. Bora. Dá pra ir? Vai, 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 vai. O Toto? É, cara, é saído do bagulho. É, cara, é saído do bagulho. É, cara, é saído do bagulho. Mais ham. Pega cocô, pega cocô, cadê os cocô? Deu bom, deu bom, deu bom aí, ó. Deu bom, afim. Tá bom demais. Você tem ult? Tem. Você tá batendo em mim. Tô não. Caralho, levando também, velho. Caramba. Que louco demais. Eu levou uma T3, esse bagulho tá pelão mesmo. Teve alguns errinhos, mas assim mesmo, mano. Levamos e foda-se. Você só precisa da Selena, mano. Se tiver com a Selena, mano, não tem nem como. A Selena fica muito OP, filho. Cara, quero que se almeja aqui. Até ela ahi. Boa tarde, o que é melhor. Nocharged Redshift. Bem, a sua runtida sai da N. Poder 없as só, cara. Na verdade, é uma solução ali. Euwig carro tem aqui. Boa tarde! Todo saúde está aqui, milho e voiver de frente às vezes. Terei conheço descon혜�ista mesmo. Bronya vai muito forte, mudайт mesmo. Que caí, barcasterЯ. Rapaz, bora, bora, bora E o fantasma foi embora, foda-se Guarda o Ersta aqui, tá dando uma furadinha Será que não consegue levar o seu Nexus, mano? Depende Olha lá, ele é outro, vamo, vamo, vamo Ignora aí, ignora aí, ignora aí Vamo, vamo, vamo Neto derrubado, galera, nossa, mano Pulverizamos, cara, nessa, velho Caramba, bicho Ainda jogamos, eu joguei um pouquinho errado, tal, mas mano Aí sim, mano, tá vendo? O trio falou que confiava, mano Pulverizamos, maluco, parça Brabíssimo, likezão pra nós, aquela compartilhada, valeu Caralho